A Alta Galega era a vila 7 de Conselho, muito antiga, teve fural dado por D. Diniz e depois mais tarde reformado por D. Manuel primeiro. E então a rainha, a rainha D. Leonora, fazia como se sabe, esse é acontecimento histórico, não é lento, a rainha fazia, a rainha para as caldas, da rainha para os banhos, porque o reino João II tinha uma doença de pele, e então ia aos banhos, às caldas, para tentar curar-se da doença de pele, parece que se curou. E então a rainha ia de duas formas para as caldas, ou vinha por terra, se viesse por terra, vinha de Lisboa num dia até a Aldeia Galega, ficava um dia ou dois na Aldeia Galega, que era a vila que existia, que era a terra mais importante, e depois, no dia seguido, estava lá um dia ou dois, há relatos na história de grandes festas que acontecia, enquanto a rainha ficava na vila, permanecia na vila. E depois seguia para as caldas e passava aqui, casais brancos, passava ali nessa tal dita fonte, que é uma grande mina, uma grande nascente d'água, uma grande, que abastecia casais brancos, e o paiol, como disseram, e a Aldeia Galega. E ela bebia água ali, davam de comer, davam de beber aos cavalos que puxavam a costa da rainha, e pronto, era, parece que ficou a fonte da rainha. A rainha, apareceu Nossa Senhora da Piedade, que é uma imagem gótica, que é uma imagem muito antiga, que deve ter, nas invasões, esconderam-na numa árvore, e depois com o tempo, apareceu a imagem, e então havia um pastor da Aldeia Galega, que tinha bois e vacas, e um boi todos os dias desaparecia da manada. Entretanto, o dia o pastor seguiu, deu com ele para o estrado, frente a um carvalho, onde estava essa imagem de Nossa Senhora da Piedade, que é de ampeciano. Esse acontecimento, onde Nossa Senhora, apareceu a imagem de Nossa Senhora, e onde o boi foi, é no arneiro, que é no sítio da Fontinha, foi aí que apareceu Nossa Senhora. Depois, não se sabe muito bem como construir uma capela no sítio da Igreja da Messia. A imagem foi levada para a Aldeia Galega, o pastor chamou o par da Aldeia Galega, e pegaram a imagem e levaram para a Igreja da Aldeia Galega. Depois dizem que a imagem desaparecia, e aparecia no sítio onde saía lá da Igreja, e apareceu. Então fizeram uma capela, não na Fontinha, aí é que não se percebe muito bem a lenda e a história, não na Fontinha, mas no sítio onde é a Igreja da atual Igreja do Santuário de Nossa Senhora da Piedade na Messiana. Messiana chama-se Messiana porque o boi que descobriu a imagem de Nossa Senhora da Piedade chamava-se Messiana. Entretanto, a Rainha, na passagem, mais tarde, a Rainha fazia esse trajeto de Lisboa até a Aldeia Galega, da Aldeia Galega até as calças. Na passagem, passou para Messiana, e via a capela de Nossa Senhora da Piedade, a primeira capela, estava em ruínas. E a Rainha, ao passar, perguntou o que era aquela capela em ruínas. Diz-me contar, disse-lhe a Nossa Senhora que a Nossa Senhora da Piedade tinha aparecido numa árvore, e então a Rainha fez uma promessa. que, se o rei se curasse do mal que tinha de pele, que mandava edificar uma capela real como não havia igual em Portugal. E mandou fazer na Igreja do Porto. Não é assim. Não é como ela está, porque depois o culto de Nossa Senhora da Piedade desgeneralizou-se, com os descobrimentos, desgeneralizou-se para as nossas... essencialmente, para o Brasil. Há lá muitas igrejas e muitos santuários de Nossa Senhora da Piedade, que era, foi o culto originário, foi aquele santuário de Nossa Senhora da Piedade da Messiana.